e não vai ficar na mão tá joia pessoal então vou falar um pouco desse produto vou logo falar aqui do zoom vocês viram aqui o zoom dele é gigantesco de bom joia e vou falar dos acessórios que ele vem com esse produto tá bom lembrando pessoal que esse aqui é um farol é lanterna para bicicleta e para capacete para cabeça então você pode estar utilizando ele de várias formas aí da forma que você achar bem melhor vou falar dos acessórios que acompanha ele tá bom então primeiro lugar vem a farol como vocês estão vendo aí a bateria pessoal olha o tamanho dessa bateria olha lá acomplada olha o tamanho vou te falar para vocês como é que funciona só tirou aqui olha lá o cabo mais ou menos 75mm do cabo você está carregando ela normalmente olha o tamanho dessa bateria são seis em uma acomplada uma na outra aqui tem vinte e oito mil e oitocentos ampere então ela vem nessa caixa aqui ó vou dar explicação para vocês só que o conteúdo que está escrito na caixa isso é uma errata tudo errado ela é bem mais forte ela é bem mais potente mas para você receber esse produto aqui pessoal e ver na descrição da embalagem aqui na descrição do anúncio está diferente não já estou explicando aqui que essas configurações aqui a caixa é bem errada tá bom então essa é uma errada o normal vou te falar vou te passar para vocês é o que está escrito no anúncio então vamos lá a bateria que eu te falei como é potente vem essa bateria pessoal vem esse aqui sinalizador traseiro também isso aqui é um brinde que vem isso aqui é um brinde para você que compra esse farol vem esse aqui de brinde vou ensinar para vocês como utilizar esse aqui duas borrachas para você estar prendendo capacete, mochila na traseira da sua bicicleta e tudo mais vem também esse suporte aqui pessoal para você prender aqui no sinalizador vou mostrar para vocês como funciona perfeitamente vem o carregador de casa que você está carregando a bateria e vem também o porta a bateria esse aqui ó saquinha mochilinha para cortar a bateria vou falar para vocês como funciona já aqui ó vou colocar para vocês verem ó colocou fez isso aqui você vai prender na sua mochila vai prender na sua bicicleta vai prender no seu capacete e fazer seu percurso aí tá joia então quem gosta aí da noitada quem gosta de curtir, passear, fazer trilha, acampamento, pescaria e muito mais tá aí, aqui não vai te deixar na mão e aqui pessoal você usar na cabeça tá bom isso aqui é um elástico, você utilizar na cabeça tá bom então praticamente falei os acessórios que vem agora vamos para o funcionamento tá bom em primeiro lugar vou pegar ela aqui ó vou ligar ela aqui na bateria liguei vamos ver como ela funciona olha lá olha o led desse dessa lanterna muito potente tá bom então ela tem 3 ó 1, 2 que é o mais fraco e 1 o alerta tá bom então esse sinalizador aí que vem na lei que vocês estão vendo aí bom então esse farol aqui pessoal olha aqui ó os watts dele 8.800 watts então é um T6 muito forte muito potente tá bom então vou dar mais uma dica aqui pra vocês tá bom como é que ele funciona né aqui vem pessoal que vocês prender tanto prender no capacete como prender na bicicleta como prender em qualquer outra coisa que você quer aqui é um prendedor vou falar pra vocês como é que funciona agora esse aqui tá bom então você vai pegar uma dessas borrachas aqui ó você vê vai pegar aqui vem aqui ó esse cantinho aqui ó coloca ela pressiona assim ó pronto pressionou ó vem aqui pessoal colocou aqui do outro lado ó tá vendo uma travinha colocou aqui ó e coloca lá no guidom da sua bicicleta até na sua vara de pescar onde você acha melhor tá bom então tá aí pra vocês verificar como funciona muito forte muito potente esse produto aqui então funciona dessa seguinte maneira essa borrachinha aqui vou falar pra vocês também essa borrachinha aqui pessoal que vocês não quiserem usar na bicicleta vão usar diretamente no capacete por isso que vem esse aqui o capacete é direto na cabeça como funciona a mesma coisa ó vai pressionar a borrachinha aqui ó vai passar por aqui ó olha como é prático e fácil vem aqui ó colocou pronto tá pronto pra você utilizar aí ó na sua cabeça da forma que você achar bem melhor olha lá funciona assim tá joia olha aí se você quiser usar pra baixo só fazer assim quiser usar assim assim ou assim ó aí vai da sua criatividade ou da forma que você quer utilizar então é esse cabo aqui que liga diretamente na bateria os dois eu acho que é aproximadamente um metro e meio você está colocando ela onde você achar melhor prendendo na sua bicicleta o mesmo dentro da sua mochila e tá utilizando aí pessoal que não vai te deixar na mão lembrando mais uma vez aí ó tá joia vamos pra outra dica também vamos dar essa dica aqui já dei vou deixar ela aqui ó vamos lá deixa eu entrar ela funcionando aqui ó deixa ela ligadinha aqui ó e vamos pra outras dicas aqui pessoal sinalizador que eu estava te falando e não vem com essa filha também essa filha que eu coloquei aí dentro você fala assim meu como eu vou abrir isso aqui vai chegar e você vai tentar aqui vai quebrar ele e você fica perdendo aí o seu brinde aí que você vai ganhar tá bom então vou dar uma dica aqui ó pega uma faquinha de mesa ou um garfo ou uma como se diz uma colher pega a ponta dela e coloca aqui pessoal ó vou tirar a pilha pra vocês verem colocou aqui ó tanto um lado que nem do outro vou tirar a pilha aqui pra vocês verem olhar melhor ó tirando as pilhas tirando então pessoal vou colocar novamente ó pressionei tá fechado então como ela vem com o traço você não vai ver por onde abrir você vai ficar louco aqui não vai poxa me mandaram um brinde mas não sei colocar as pilhas dentro que aí vou devolver mas é um brinde pessoal então se escude bem do seu brinde então ó é só você fazer aqui um do lado ou do outro assim ó já abriu fechar aqui ó o do outro lado fez isso abriu por que que é só trava porque aqui ó vê um elástico aqui ó nessa borda pra não entrar água caso você leve chuva ou neblina então não vai entrar e queimar o seu farol tá bom então tá aí ó só fazer isso vou colocar as pilhas novamente pra vocês verem vamos lá pra vocês verem funcionando lembrando pessoal que não acompanha as pilhas tá bom só mesmo o brinde que é o de sinalizador colocou vamos ver tem seis frequências aqui uma duas três quatro cinco seis frequências pra você utilizar aí ó pras pessoas te perceberem de longe você tá garantido no seu percurso o onde você queira utilizar tá bom então fica essa dica aí quem gostou aí ah pessoal tem mais aqui vamos lá tem aqui pra você colocar tanto na sua mochila como prender na sua bicicleta no seu capacete atrás então tem essa trava não quer usar essa trava vem essa outra aqui ó como funciona aqui você vai colocar na sua bicicleta ou algo você acha que deve estar colocando tá bom então compreende aqui uma travinha também você puxou aqui ó fez isso soltou pronto soltou olha lá acabou ela não vai ela não opa pronto prendeu então prendeu aqui ó acabou ela não vai soltar porque se você puxar pra cá né essa trava aqui ó pronto botou aí pessoal a trava quer tirar a travinha só faz isso ó bom então colocou vou colocar a travinha aqui pra vocês verem como é que funciona a presilha se você não quiser usar essa trava aqui pra colocar na bicicleta ou se quiser usar essa trava vai colocar isso aqui pessoal ó fez isso ó ela vai prender vem essa borrachinha aqui também pessoal pra você prender no guidom da sua bicicleta pra não ficar rodando tá bom então espero que tenham gostado dessa dica aí ó vou tirar aqui ó espero que vocês tenham gostado é vou falar pra vocês a última aqui ó como funciona vou tirar aqui ó como carrega só você pegar o carregador pessoal colocar aqui ó colocar em qualquer tomada do seu carro que você vai carregar a mesma coisa aqui funciona a mesma coisa funciona com com o carregador de de parede tem esse carregador aqui que você perder pessoal aqui você pode comprar um carregadorzinho aí qualquer carregador de 5 volts de um de 500 ampere 1000 ampere 2000 3000 ampere que vai carregar essa bateria corretamente tá bom então basta ele ser 5 volts a amperagem não interessa tá bom qualquer tipo de amperagem de 3 o carregador de 3.7 a 5 volts vai carregar normalmente essa bateria tá bom que ela é gigantesca vai levar horas aí pra carregar aí na sua casa você colocar ela deixa ela esquece ela carregando pra você fazer o seu percurso aí corretamente tá bom então espero que você espero que vocês gostaram pessoal quem quiser adquirir esse produto aí quem quiser adquirir esse produto vou colocar aqui também tem uma trava pra não tá soltando quem quiser adquirir esse produto pessoal é só acessar o link aí abaixo entendeu e fazer sua compra aí garantida tá bom se gostou do vídeo dá um joinha se inscreve no canal pra receber mais atualizações de vídeos novos tá bom agradeça acessa lá entra no site ele fica mais produto que tem disponível aí tá bom então vale até o próximo vídeo tchau tchau